Na casa da Heloísa, alimentação saudável é prioridade desde a primeira gestação. Ela é mãe de duas meninas, a Maria Luísa e a Maria Clara. As frutas e verduras ocupam lugar de destaque à mesa. Fez mudanças na alimentação, pensando na saúde da família. Realmente eu passei a ter mais cuidado, prestar atenção no que eu comia, porque eu sabia que desde então ia tudo para o bebê. E aí veio a gestação primeira da Maria Luísa em 2013 e depois em 2015 com a Maria Clara. E eu comecei a trabalhar na área de alimentação infantil em 2016, quando ela estava iniciando a introdução alimentar, a Maria Clara. Então eu falo que ela foi também meu outro despertar para essa parte de alimentação. Diferente do que é consumido na casa da Heloísa, Os alimentos gordurosos e industrializados, como bolachinha, macarrão instantâneo e o salgado, substituindo outras refeições mais nutritivas, têm refletido negativamente na alimentação e principalmente na saúde das crianças e adolescentes. Porque a criança aprende muito mais fácil olhando do que você falando para ela. Então se os pais têm alimentação saudável, com certeza os filhos vão ter. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais apontou que 27% das crianças e adolescentes brasileiros apresentaram colesterol alto. Mais de 19% tiveram alguma alteração no LDL, conhecido como colesterol ruim. O colesterol é uma gordura essencial para o funcionamento do organismo, mas em excesso pode acumular nos vasos sanguíneos, causando graves problemas à saúde. Hoje no Brasil, um quarto das crianças e adolescentes está com colesterol aumentado. Então isso é um fator de preocupação. O tratamento sempre inicialmente é feito com mudança do estilo de vida. Diminuir tela, fazer atividade física, mudar a alimentação, perder peso. E aí você verifica se isso teve resultado. Não chegando aos níveis ideais, o médico vai orientar o uso de uma medicação para baixar o colesterol. A Sociedade Brasileira de Cardiologia e Pediatria considera elevado quando o colesterol ultrapassa o limite de 190 para adultos e 170 para crianças. O acompanhamento desses valores deve ser feito por exames de sangue, pelo menos uma vez por ano. O colesterol deve ser monitorado, já que é mais propenso em pessoas acima do peso. Eu posso ser magro, mas ter um fator genético e o colesterol ser aumentado por uma doença genética. Cada vez que a criança está mais obesa, mais sedentária, mais usando tela, mais quieta e comendo comida errada, a chance é maior de ter o colesterol aumentado. Porque 30% do nosso colesterol vem da dieta. Se eu estou comendo errado, o meu colesterol no sangue vai estar aumentado. A falta de tempo e de planejamento dos pais influenciando o que as crianças comem dentro de casa. Os produtos industrializados e de fácil acesso nas prateleiras nem sempre são a melhor opção no plano alimentar das famílias. Mostrar para a criança que existe a comida de verdade, o arroz, o feijão, a salada, a carne. Não trocar uma alimentação saudável, uma comida de verdade, por macarrão instantâneo, que é um macarrão pré-frito, que tem um molho muito rico em sódio. Isso só faz mal, que piora mais ainda o processo. A criança tem que aprender a pegar numa fruta, numa maçã, conhecer o sabor dessa maçã. Isso vem do comportamento dos pais. Os pais colocam a mesa, os pais também comerem. As filhas da Heloísa aprenderam com o exemplo da mãe, que comida de verdade nutre o corpo, faz bem à saúde e ainda previne diversas doenças. Inclusive, já elegeram os alimentos preferidos. Alface, gos, feijão, carninha, carne, às vezes frango e muita alface ou tomate. Já comi muito, muito kiwi. Agora eu estou comendo muita cajamanga. E eu gosto também muito de uva, morango. Eu gosto de muitas frutas. Não dá pra decidir qual é a favorita, porque são muitas. E eu gosto de quase todas.